e vamos saber se essa pessoa está bem vamos saber agora se ele ela está bem mentaliza a pessoa amada vida em geral também qualquer pessoa pode ser um filho neto pai mãe mentaliza a pessoa amada agora vamos saber se essa pessoa está bem tá está tranquilo tranquila tá tudo bem tá qualquer pessoa mentaliza é só com a sua energia no meu contato particular tá bom e vamos lá mentalizou e não está bem não é uma fase difícil de dificuldades e uma confusão mental tá essa pessoa não está bem tem lágrimas aqui a carta das nuvens veio para você não está bem essa pessoa